Estamos ao vivo através do canal 26.1 Digital, através do canal 21 da NET, também através do canal 19, vivo fibra ótica todos os dias, três canais de TV ao vivo, sempre ao vivo às 18 horas, com reprise às 23 horas. Estamos ao vivo também pela página oficial do programa Piracicaba Agora, no Facebook. Muito boa noite, você que nos assiste pelo Facebook também. Obrigado, viu, pela sua audiência cada vez mais aumentando, bombando no Facebook. Lá sim, Digital HD. Obrigado pela audiência, você do Facebook, onde você está assistindo o programa do carro, do ônibus? Está assistindo da sua casa? Está pela página com 26 mil seguidores? Boa noite e obrigado pela sua audiência. Qual a sua cidade, hein? Vai deixando um recadinho para nós, que eu vou ler ao vivo no programa Piracicaba Agora. Lá no Instagram, Piracicaba Underline Agora, Underline TV. Ao vivo também, as matérias, as prévias. Pode abrir para nós aí. São as prévias das matérias lá no Instagram. Você fica sabendo o que vai passar à noite no jornal. E claro, se você quiser rever todas as matérias, você entra na nossa página do YouTube. É só você digitar lá, programa Piracicaba Agora. Para a região agora, você tem todas as matérias, entrevistas, tudo separadinho no playlist, nos playlists do programa Piracicaba Agora, ok?